Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, sou Heloísa Pedrosa e você está no Entre Mulheres. Aqui é um programa que nós estaremos tematizando nesse dia, em especial, o assunto de Internacional da Mulher. Afinal de contas, somos tão maravilhosas que mesmo assim é necessário uma data única e exclusiva. Para você que está conosco, durante o programa falaremos dicas, agenda, então fique comigo para que a gente possa ver mais desse assunto e também fluir aqui pelo Entre Mulheres TV. Estou com convidadas e quero chamá-las à tela. Estamos aqui, ao vivo, vamos ver todas as minhas convidadas, fazer uma conferência, todas aí, olá. Bom, então vou começar a chamar, né, aqui pelas laterais. Eu tenho ao meu lado Márcia Pieri, advogada, fundadora do programa Mãos Estendidas. Márcia, seja bem-vinda. Olá, meu oi especial hoje para essas mulheres maravilhosas que nos acompanham no bate-papo entre mulheres e um assunto que a gente entende bastante, né? Falar de mulher é falar de coisa boa, de coisa bonita. E como a Elo já me apresentou, me chamo Márcia Pieri, sou advogada especialmente na luta pelo direito das mulheres e fundadora de um programa chamado Mãos Estendidas, que dá suporte às mulheres em situação de violência doméstica. É isso aí, Márcia, seja bem-vinda. Vamos aqui também já dar as boas-vindas à Jéssica Vitória, digital influencer, Ribeirão Pretana. Seja bem-vinda, minha linda. Oi, oi, Elo. Estou muito feliz de estar participando aqui, viu? Estou muito feliz com o convite, ainda mais com o tema desses, né? É o Dia Internacional da Mulher. E, ó, para quem não me conhece, como eu disse, né, meu nome é Jéssica Vitória, sou digital influencer e também agora estou cursando publicidade e propaganda. Estou aí seguindo, estou bem feliz. Que bacana. Bom, e também temos, para completar o ciclo das gerações, Luísa Pedrosa, também digital influencer aqui de Ribeirão Preto. Oi, gente. Tudo bom, Lu? Dê oi para todas as pessoas aí que estão conosco. Prazer estar aqui mais uma vez. Enfim, vamos conversar, né? Vamos, vamos conversar. Quando a gente tem quatro mulheres na tela, o circuito está pronto, entre mulheres. Meninas, o universo das mulheres, a gente já sabe que passou por inúmeras transformações, não é? A gente vem acompanhando as grandes vitórias de uma situação a qual a gente tem, sim, momentos da história que a gente se envergonha. Em que nós, mulheres, éramos tratadas como se não tivéssemos, é, né, por uma questão relacionada ao momento cultural, mas nós não tínhamos direitos iguais. Nós não éramos consideradas pessoas aptas a debater política, economia, muito menos sair sozinhas à rua, escolher com quem casar ou não casar, né? Estávamos realmente na mão de um modelo patriarcal. E a gente vem acompanhando toda essa transformação e essa mulher foi se posicionando com muita disputa e apoio, com certeza. E hoje estamos aí, né, olha só, gerações como as que estão aqui representadas na tela para falar um pouco dos desafios e conquistas de ser mulher. Márcia, a gente fala de todas as conquistas, a gente percebe o quanto o crescimento, né, dos direitos é acesso. A gente fala crescimento porque eu até não quero mentir. Eu acho que a gente perdeu muito acesso, então a gente parece que está ganhando. Na verdade, o acesso já deveria existir, mas a gente está ganhando. Quero até que você ajude a mensurar essa questão com a gente no bate-papo. Porque quando você olha as meninas, olha aí a Luísa, 13 anos, a Jéssica, 18, que desafios elas têm também? Porque você está aí batalhando para a mulher entender que ela não precisa viver um padrão patriarcal. Isso é forte ainda na nossa sociedade? Sim, Elô, eu convido até vocês para fazer uma viagem na história da mulher, principalmente no Brasil. A gente percebe que desde o período colonial, lá século XVI, XVII, século XVIII, nós vivíamos e aceitávamos tranquilamente viver uma situação de total submissão à família, total submissão à sociedade, de um modo geral. E, como você bem disse e citou, todo esse sistema de patrimonialismo, machismo, nós herdamos através de um modelo feudal, europeu, que trouxe para nós essa cultura. Nós, dentro dessa sistemática, dentro da história, nós chamamos isso de padrões culturalmente construídos. Então, você precisa entender a história para você poder acompanhar o raciocínio do que a gente se comemora no dia 8 de março. Tem mulheres que nem imaginam que o dia 8 de março é tão simplesmente comemorar a Dia Internacional da Mulher. Mas por que isso? Então, eu penso que, enquanto mulher, nós temos que buscar conhecimento, informação da nossa luta, da conquista, do que a gente era lá desde esse período colonial, que só foi começar a mudar paulatinamente, porque até hoje a gente vive essa mudança com a chegada da família real, da corte, que as donzelas começaram a ter algum significado na educação, no mundo do trabalho, enquanto as outras, mais socialmente desprivilegiadas, continuavam vivendo como escravas, como objeto de desejo sexual, sem educação, formal, não havia instrução. Então, o que a gente vê hoje, de fato e de verdade, são vitórias que nós precisamos celebrar. Temos muita coisa a conquistar, com certeza. É isso que a gente vai conversar durante esse bate-papo do programa, colocar as duas para ferver aqui com a gente, Luiz e Jéssica, e para a gente que, nesse momento, para você aí de casa, que acompanha o programa, vamos dar uma rápida paradinha para conhecer a agenda. Vamos ver o que acontece, São Paulo, Brasil e Ribeirão Preto. A agenda do Entre Mulheres TV, Brasil, Ribeirão Preto. Para quem está morrendo de vontade, de frequentar algum show, saber onde estão acontecendo os grandes eventos, nós temos no Espaço das Américas, Fábio Júnior, Belo, Zezé de Camargo e Luciano, com a agenda. Você encontra detalhes no site do Entre Mulheres TV, para saber como participar desses eventos, todos eles garantidos com segurança. E também agora, dia 15 de março, nós estaremos participando do evento de mulheres empreendedoras, em que o grupo acontece, lá no Espaço Irapuru, já convida você para participar. É um evento em que eu, olha só, convido vocês, Heloísa Pedrosa estarei palestrando sobre eu na web, exatamente, a presença que nós temos que ter nos dias de hoje na web. O nosso modelo de negócios precisa aparecer. E também a palestrante, Rosana, estará lá com a gente. Para participar, basta você se atentar ao telefone, que estará aí disposto na tela e também na rede social do Entre Mulheres TV, levar dois quilos de alimento não perecível e um pacote de fraldas. Esse é o momento da agenda do Entre Mulheres TV. E a gente continua aqui, nessa conversa. Vamos abrir a tela para falar às quatro e vamos puxar, né, Márcia? Falamos, falamos. Jéssica e Luísa, nós estamos falando de um assunto, que será que ele é realmente assim? Vocês, no dia a dia, vocês enxergam a dificuldade de como mulheres serem tratadas de maneira igualitária? Vocês percebem que as pessoas também ficam dando a vocês ordens, comandos ou tratando vocês como objetos, não é, Márcia? A gente pode usar essa relação, né? Em que as pessoas ficam lidando com vocês como se vocês fossem servir ao que o outro quer e não aquilo que vocês mesmas querem. Contem pra gente. Luísa, Jéssica. Então, eu hoje já quero falar do meu lado, assim, do jogo. Acontece muito, infelizmente. Ainda tem muita gente, muitos meninos machistas. No jogo, que quando a gente fala, né, no jogo, eles percebem que é uma menina. E, normalmente, eles fazem xingamentos ou, tipo, é, xingamentos, entendeu? Isso não que a gente joga mal. Assim, óbvio que não são todos, porém, infelizmente, a maioria. Enfim, isso é uma coisa que eu já passei e, querendo ou não, ainda passo. É, realmente, né, em alguns momentos, em algumas situações, nós somos colocadas, assim, como objetos. Mas eu acho muito interessante como vem evoluindo isso, né? Que, igual, a gente consegue impor a nossa voz, hoje em dia, nas redes sociais, nas mídias. Onde, por exemplo, eu que tenho 18 anos, agora, que estou iniciando, consigo passar uma mensagem pra outras pessoas, pra outras mulheres, né? Pra que a gente consiga, realmente, mudar isso. E a gente impor o nosso respeito, ali, pra que isso não aconteça mais. E eu venho vendo, realmente, comigo, com as minhas amigas, em situações, que, às vezes, vem acontecer alguma coisa desagradável, mas a gente já fala, ó, não, não é assim que funciona. Então, a gente está conseguindo ter essa voz maior nos tempos de hoje. É, e é engraçado porque eu faço parte da geração que também me importou um pouco, né? Porque eu não segui muito a regra, né? Aquela conversa de que a mulher, eu lembro do meu pai quando eu era menina, e essa ideia do menino é aí a idade da Luísa, sabe, gente? Ele dizia que eu devia fazer o curso de odontologia, que era uma boa profissão pra mulher. Eu poderia cuidar da casa e do marido e trabalhar. Tudo isso dentro de casa. Eu lembro que, naquela época, isso me soou tremendamente mal. E, desde então, eu acredito que essa relação de como a mulher é educada pra pensar, não no grupo como um todo, empreender, né? Sair pra fazer. Jéssica, você está fazendo faculdade, né? Como que é essa tomada de decisão? Você percebe que, cada vez mais, é comum amigas suas escolherem estudar e trabalhar, ao contrário de entrar já em relacionamentos, casamentos, terem filhos mais jovens? O que você anda observando? Olha, eu realmente observo essa evolução real que eu comentei aí, porque a gente está muito preocupada, muito focada em realmente empreender, em abrir um negócio ou em realmente entrar em um curso da faculdade, que não necessariamente, né? Tem gente que, às vezes, faz negócios através de outras coisas. Mas eu vejo muito foco nisso. É muito difícil, pelo menos assim, com as minhas amigas, sabe? A gente vê pessoas que não estão realmente estudando, mulheres que não estão estudando. Então, a gente está realmente correndo atrás da nossa vida, né? Vamos dizer, não dependendo de homens, igual antigamente impunham isso, né? Agora a gente faz a nossa vida, a gente corre atrás do nosso trabalho, do nosso salário, de realmente se tornar uma mulher independente aí para o nosso futuro. Márcia, quando a gente vê a Jéssica falando com toda essa posse, com todo esse poder, você já trabalha lá no Mãos Estendidas, exatamente com uma situação em que a mulher, por alguma razão, né? Ela entra dentro de um ciclo de violência. E quase sempre, o que está por trás da história dessas mulheres é justamente a falta desse poder que é de ordem profissional e econômico, é isso? Sim, na verdade, isso é um agravante, né, Lô? Nós temos alguns índices que nos mostram que a falta da educação formal, da independência financeira, o uso de álcool e drogas, né, substâncias psicoativas e também a dificuldade financeira, e aí eu chamo atenção para esse momento tão delicado que nós estamos vivendo e aponta para um aumento, né, da violência contra a mulher. Eu queria fazer uma observação no comentário da Jéssica que nós precisamos entender e compreender que a violência contra a mulher é praticada não tão somente pelo companheiro, né, ou o esposo, ou o namorado. A gente precisa entender que a violência contra a mulher, ela pode ser praticada até mesmo pela própria mulher. Ah, isso é um dado importante. Luísa, Jéssica, né, vocês aí estão convivendo com toda uma alteração de papéis, não é isso? Vocês também percebem esse machismo que, na verdade, não é praticada porque o gênero é masculino? Olha, eu falando assim, eu não noto muito meninas da minha idade. Normalmente são ou mais novas ou são mulheres muito velhas, entendeu? Tipo assim, por exemplo, da idade quase das minhas avós, digamos assim, que são... A partir dos 70, 80 anos, né? Não, é, sabe, 60 anos, assim, que eu vejo que elas são mais machistas, que é tipo assim, ai, você tem que limpar a casa porque um dia você vai ter um marido, entendeu? Mas o seu irmão não vai limpar a casa, entendeu? Eu noto isso. Agora, na pessoa da minha idade, eu acho muito difícil encontrar. Só normalmente quando os pais são muito... Quando os pais são rios. É da cultura, né? É da cultura familiar, né, Márcia? Seria nesse sentido, né? Sim, eu também chamo atenção, Elô, porque nós vivemos violência dentro do ambiente doméstico, por exemplo, do filho para com a mãe, né? Então, a gente precisa ampliar essa nossa visão. A violência institucional que a mulher vive nas repartições, na própria saúde, né? De você não ser muito bem atendida, por exemplo. Até mesmo nos órgãos que deveriam funcionar como defesa e garantia de direitos, a gente tem relatos de mulheres que não voltam para denunciar, não voltam para prosseguir por conta da violência institucional. Então, assim, essa violência é muito... Essa é um constrangimento, né? É, ela é muito abrangente, ela é muito ampla. Então, a gente não pode ter um foco tão somente na violência conjugal ou relacional, né? De gêneros. A gente sofre bastante. Essa é aquela violência do trânsito, né? Sim. Ah, vai lá, tem que dirigir fogão, pilotar fogão, né? E a gente escuta isso ainda até hoje, né? Aham, e essa relação que a gente vem enfrentando, né? De empoderamento, até mesmo essa história do... O corpo é meu, né? Sou eu que tomo as decisões. Essas questões relacionadas ao mundo em que a gente vai mudando os padrões culturais. A gente precisa, né? Pensar um pouquinho. Mas nesse momento, você que está nos acompanhando aqui no Entre Mulheres, esse bate-papo fervendo, porque nós estamos em março, pleno período em que se comemora a partir da data do 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, e é por isso que ferve essa temática sobre mulheres. Eu, com Márcia Pierre, aqui convidada, Jéssica Vitória e Luísa Pedrosa. Vamos parar agora pra gente ouvir um pouquinho de dicas? As dicas do Entre Mulheres TV são pra você que quer acompanhar novidades. E venho até você pra falar um pouquinho mais daquilo que está acontecendo pra trazer novidades. Quero falar com você sobre a Beijo do Sol. Já ouviu falar desta marca? Então, acompanhe. Beijo do Sol é a moda que você que ama praia, que ama biquínis, maiôs, tem que acompanhar. Vários modelos pra toda a família. Adulto, feminino, masculino, infantil, juvenil. E o que é muito legal, a Beijo do Sol está disponível pra você via e-commerce. É só você entrar no site e escolher a modelagem que você quer, o tamanho, fazer a compra. Todo ambiente controlado e altamente seguro. A Beijo do Sol.com.br barra shop está à sua disposição. Comprar é muito simples, muito fácil. E é muito interessante os tecidos de proteção UV. Você tem que acompanhar. A Beijo do Sol está à sua disposição e eu quero que você conheça mais. Conheça as redes sociais e siga essa marca que virou mania pra você. Beijo do Sol. Nós temos mais uma dica. Você que ama passear em Ribeirão Preto. Então, você tem que conhecer o Mercadão Central. Já foi até lá? O Mercadão é um ambiente em que você encontra armazém, você encontra queijos, embutidos, ervas. Muitas variedades. E o que é muito legal, acompanha a rede social do Mercadão Central. Nessa rede social também você vai encontrar dicas pra você que gosta das novidades e adora o Instagram. Quando o assunto é Instagram, eu tenho que chamar você pra ela. Que faz lives às terças-feiras, 20h30. A nossa querida taróloga Solviana, que fala sobre o baralho cigano. Você a acompanha diretamente no Instagram e no Facebook. E também pode participar do seu canal do YouTube. Onde também as lives acontecem. Fica as dicas pra você do Entre Mulheres. E assim a gente volta pra bater mais esse assunto aqui. Que a gente conversa sobre a relação das mulheres no mundo moderno. Os desafios que 2021 pandemia tá aí. Muita coisa mudando. E a gente vai vendo que no cenário da mulher como aquela que fabrica o valor em relação à família. Márcia, Jéssica, Luísa, vocês já viram como o número de mulheres que comandam o lar tem crescido? Ou, Márcia, você que estuda tanto, porque você é obrigada a trabalhar com dados, informações mais precisas. Em função da sua temática. As mulheres já eram a cabeça dessas famílias. E agora, em função desse empoderamento ou da necessidade de dados, está aparecendo mais. Ou as mulheres meio que estão realmente rasgando essas amarras. E se posicionando pra viver aquilo que querem. O que você tem visto? Elô, eu particularmente, quando leio toda essa trajetória da história da mulher, eu cheguei exatamente a essa conclusão que você tocou hoje, de um modo brilhante. A mulher, ao longo de todo o tempo, ela sempre foi brilhante. Ela sempre a brilhantou. O lar, a criação dos filhos, naquela limitação que ela tinha, né? Porque ela foi formada, geracionalmente falando, ou a construção cultural histórica falando. Ela sempre foi brilhante naquilo que era proposto pra ela. E com o desenvolvimento dessa história, ela realmente só foi aparecendo mais. Tanto que existe algo que me chamou atenção, e sempre me chama atenção, que o Estado e a Igreja, eles foram atores que sempre insistiram na limitação dessa mulher, no cerceamento da liberdade dessa mulher. Sabe por quê? Exatamente porque eles já sabiam que, dando liberdade pra mulher, a família ou o sistema patriarcal e machista estaria ameaçado. Olha que maluco! Exato, então eu vejo, eu tenho essa percepção de que a mulher sempre foi gigante. É, e eu não sei, as meninas que estão aqui, a Lua, a Jéssica, a gente vai chamando de meninas, né? Numa situação em que a gente pensa, né? Estão chegando aí. Mas eu não sei como elas estão acompanhando isso. Eu observo que eu já faço parte dessa transição, assim como você, né, Márcia? A gente começou a impor o que pensa, a gente passou a tomar a nossa cerveja, a beber o nosso uísque, a sentar num bar, né, sem estar ali com o ar de oferecida, né? Mas simplesmente com o direito de usufruir um espaço físico, né? Como um cidadão de direitos e deveres que paga seus impostos. Meninas, vocês já estão vindo numa geração em que vocês já estão bebendo um pouco dessa fonte. Vocês acham mesmo que as mulheres já estão prontas pra toda essa liberdade? Porque eu gosto muito de pensar se a gente não tá fazendo igual aos nossos pais, né? Quantas das amigas de vocês estão sofrendo por falta de dinheiro ou por falta de amor? Conta pra nós. O que você acha, Jéssica? Olha, eu acho assim, eu gostei muito do que a Márcia falou e eu tô aprendendo muito aqui, inclusive, né? Porque, assim, a gente realmente tá tendo essa liberdade, igual você falou, de sentar ali no bar, ir lá tomar nossa cerveja, ter o nosso trabalho, igual eu comentei. E sabe o que eu acho muito interessante? É porque, às vezes, eu tô numa posição, né? Mesmo sendo mulher, onde eu posso também orientar outras mulheres, porque igual a Márcia também comentou que eu tô achando brilhante o que ela tá falando. E onde muitas vezes não tem tanto acesso, assim, a uma educação, a realmente esse empoderamento que a gente costuma ter, né? A gente realmente tá ali tendo esse acesso. Então, pra mim, tá sendo, assim, maravilhoso. E pra passar isso pras outras mulheres, pras outras gerações também, né? Que tão vindo. E eu tô achando muito legal. E, realmente, essa liberdade eu vejo acontecendo muito, né? Da gente ter o nosso poder ali, de poder fazer o que a gente quer, assim, né? E levando, assim... Mas você acha, você, a Luísa, que tão nos acompanhando aqui, a provocação é essa? Será que, realmente, a mulher, ela já tá conseguindo olhar o fator econômico como prioridade? Ou ela ainda tá preocupada em ser a namorada de alguém? Eu acho que isso vai de cada pessoa, assim, como cada homem, entendeu? Eu tenho homem que, no momento, quer namorar. Mas tem homem que, agora, quer ter uma empresa, assim como as mulheres, entendeu? E, sobre essa questão da mulher fazer o que ela quer, eu acho que, assim, é um problema que tem com a sociedade. Porque, querendo ou não, a sociedade julga, né? Então, a mulher só não faz o que ela quer por medo de ser jurada, entendeu? Essa relação que o outro pensa, né, Márcia? Sim. E isso é uma coisa que, assim, como ela falou, a gente tem que mudar através das gerações. Então, eu ensino pra minha filha, pro meu filho, que ela não deve, ele não deve humilhar uma mulher por ela fazer o que ela quer, entendeu? E é a partir daí. Bom, eu entendo que a gente aqui, se deixar, a gente vai seguir um programa inteiro, de quase uma hora, falando de um tema tão rico. Quero, desde já, agradecer você que está aqui com a gente, nos acompanhando, nesse bate-papo entre mulheres. Quero que você avise a todos que esse programa é ponta firme, é bate-papo, é talk. E as convidadas, quero já começar a agradecer a presença de cada uma delas e pedir que vocês também já comecem a se despedir dessa audiência maravilhosa que está aqui conosco. Bom, vamos lá. Márcia, avise as pessoas, vocês. Márcia, Jéssica, Luísa, como que as pessoas também podem acompanhar as redes de vocês, saber mais do trabalho de vocês? Pois é, eu quero chamar a atenção aqui de todas as mulheres que possivelmente estejam vivendo algum tipo de relacionamento tóxico ou abusivo, que vocês não se sintam só, que vocês busquem apoio. O programa de mãos estendidas, da qual eu represento, ele é uma organização social que está preparado para te atender. Então, eu quero deixar esse recado, lembrando que o dia 8 de março, nós precisamos celebrar todas essas conquistas, lógico, mas que nós precisamos ainda nos lembrar de que há muitas mulheres sofrendo, há muitas mulheres morrendo por conta dessa violência que nós comentamos aqui hoje. Então, eu quero deixar programa de mãos estendidas, Facebook, Instagram, site, entre em contato conosco. Combinado. E eu quero agradecer a Elô e as convidadas da gente poder estar repartindo um pouco aqui desse assunto tão importante. Jéssica? Adorei, foi muito interessante. Eu comentei, aprendi muita coisa aqui hoje, nesse curto período, assim, né? E eu espero que vocês também tenham gostado. E sempre buscar realmente entender a história da mulher é uma coisa que eu venho buscando isso. Então, é muito interessante isso para a gente, para a gente se empoderar cada vez mais, né? E aí, Elô, muito obrigada pelo convite novamente, estou muito feliz. Você, Lu? Gente, adorei esse bate-papo. Muito legal falar. Querendo ou não, é uma coisa que, assim, também dava início a uma conversa, assim, muito longa. Mas, enfim, adorei. E eu estou no Instagram como Luisa Pedrosa Oficial, gente. É isso aí. Para você que está nos acompanhando, eu quero que você também nos siga. Você sabia que o Entre Mulheres TV, ele também tem a presença que você tem como produtor, o Eu na Web. Para você que quer fazer um programa em que você queira ter conteúdo, a gerência das suas redes sociais, a dica da produtora Eu na Web. Para você que quer saber mais também do Entre Mulheres TV, quero dar a dica das nossas redes sociais e do nosso site. O Entre Mulheres TV é um portal que está à disposição para você. E está cheio de dicas, de atualidades, agenda, matérias, para você poder trabalhar essas informações. Acompanhe as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram, Entre Mulheres TV. E se você quiser saber mais, me acompanhe também, eu, Heloísa Pedrosa. É muito bom estar com você aqui no nosso programa e quero agradecer a sua presença. Um grande beijo, meninas. Um grande beijo para você e até o próximo Entre Mulheres. Entre Mulheres TV. Beijo do Sol. Já ouviu falar desta marca? Então acompanhe. Beijo do Sol é a moda que você que ama, praia, que ama, biquínis, maiôs, tem que acompanhar. Vários modelos para toda a família. Adulto, feminino, masculino, infantil, juvenil. E o que é muito legal, a Beijo do Sol está disponível para você via e-commerce. É só você entrar no site e escolher a modelagem que você quer, o tamanho, fazer a compra. Todo ambiente controlado e altamente seguro. A Beijo do Sol.com.br barra shop está à sua disposição. Comprar é muito simples, muito fácil. E é muito interessante os tecidos de proteção UV. Você tem que acompanhar as redes sociais. Beijo do Sol.